. 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 Que difícil você comer, Magrela? Olha o outro lá. Oi. O que você está comendo? O que é isso aí? Eleite. Eleite?